O tempo já fez bem para muita gente, mas o tempo também já fez mal para muita gente, espiritualmente falando. Se você observar, tem pessoas que com o tempo amadureceram, tem outras que com o tempo apodreceram. Tem pessoas que quando iniciaram na sua caminhada de fé, era uma coisa, hoje é outra totalmente diferente. Agora vamos pensar, Deus tirou o povo do Egito, das garras de faraó que simboliza o diabo. Não foi o que Deus fez com a gente? Sim ou não? Nos tirou das garras de quem? Do diabo. Nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos perdidos e Ele nos libertou. Como libertou o povo de Israel? O povo de Israel passou pelo mar vermelho. O mar vermelho simboliza o batismo nas águas. Quando nós tivemos o entendimento, a palavra chegou até nós, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então nós pegamos a nossa vida e colocamos nas águas. Certo? Ora, Moisés tirou o povo do Egito, foi até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés subiu. E demorou um tempo lá em cima. Esse período que ele demorou, foi suficiente para o povo se corromper. Enquanto Moisés estava no monte recebendo os dez mandamentos, o povo lá embaixo se perdeu. E Deus viu. Moisés estava lá em cima, buscando a lei de Deus, para levar o povo à terra prometida. E o povo estava lá embaixo, se inclinando para a idolatria. Achando que Moisés não ia mais descer, não ia mais voltar. E fizeram um bezerro de ouro e colocaram no lugar de Deus e disseram, este é o Deus de vocês agora. E esqueceram tudo que Deus tinha feito. Deus manda Moisés descer depressa, porque o povo tinha se corrompido. Esse tempo, da subida de Moisés até a descida dele, foi suficiente para o povo se perder. Ora, o Senhor Jesus, ele deixou uma igreja aqui. A igreja primitiva. A igreja que tinha temor. E ele permitia coisas acontecerem na igreja, para trazer temor. Lembra quando Ananias e Safira, quiseram enganar. E Deus permitiu que os dois morressem, para trazer o quê? Temor para a igreja. Era uma igreja que tudo era comum, mas Deus era especial. Jesus era tudo para eles. Era uma igreja que sofria por Jesus, mas não abandonava a fé. Era perseguido. Eram perseguidos por causa do Senhor Jesus, mas era firme. Só que o Senhor Jesus subiu e prometeu que ia o quê? Voltar. Nesse período, É que muita gente vai se perdendo. O tempo vai destruindo muita gente. Uma vez eu peguei um espírito, e ele disse, uma pessoa manifestou e eu fui entrevistar, e esse espírito falou assim para mim, Eu sou o espírito do tempo, eu não tenho pressa, eu espero o momento certo de atacar. O diabo, ele sabe como agir. Tem muita gente que era quente, hoje é fria. E o pior, a frieza dela não está incomodando ela. O pecado dela não está incomodando ela. E isso é perigoso. Tem gente que quando saia do culto, saia cheia de temor. Saia pensando na palavra. Levava a sério a vida com Deus. Mas o tempo passou. Tem gente que não ora mais como antes. Não é mais dedicado na vida espiritual como era. Então você olha para a pessoa hoje, e você vê ela bem diferente de quando ela começou. O tempo que ela gastava com Deus, a dedicação, o prazer, a satisfação dela, era muito grande com as coisas de Deus. Hoje não. Então o tempo não amadureceu, não ajudou. O tempo acabou realmente distanciando ela de Deus. Na maioria das vezes, as pessoas não caem da noite para o dia. É um processo. Você não cai assim de uma hora para a outra. Eu já disse que os caídos de hoje são os relaxados de ontem. Os relaxados de hoje vão ser os caídos de amanhã. Então tem gente agora me ouvindo, que ela está relaxando na vida espiritual. E isso é um perigo. Porque as consequências vão vir lá na frente. Pense. O diabo, ele te estuda. Ele tem estratégia para te pegar. Os demônios se reúnem. Quando o diabo coloca um demônio para ficar atrás de você, que ele não consegue. O diabo troca e coloca outro. Ele vai te estudando e te tentando de tudo que é maneira. Para te derrubar. O diabo sabe que Jesus está voltando. Se você me perguntar, bispo, quem é que vai ser salvo? Eu respondo para você, os remanescentes. Quem vai ser salvo? No livro de Romanos 9, 27. Deixa eu colocar no telão. Coloca esse versículo. Vamos ler. Diz assim, olha só. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar. O remanescente é que será o quê? Salvo. Quem é o remanescente? Aqueles que enfrentaram o inferno. Aqueles que aconteceram de tudo. Mas não tiraram eles da presença? De Deus. Firme. Vencendo o tempo. É tão bacana lá na Catedral do Rio de Janeiro. Onde a igreja começou. Que tem tanta gente antiga. Você pergunta, quantos anos de igreja? Quarenta e poucos anos. Trinta e poucos anos. É tão bacana ouvir isso. Mas eu pergunto, todo mundo conseguiu isso? Não. Não conseguiu. É fácil isso? Não. É difícil. É muito difícil. Só você nascendo de novo. Porque o nascido vence o mundo. Vence o pecado. Vence o tempo. Tem gente que o tempo está passando. E ela está cada dia melhor. Cada dia com mais sede. Com mais prazer na presença de Deus. Com mais alegria. Com mais sede. Tem gente que parece que se converteu agora. Que amor ela tem pelas almas. Que carinho. Que consideração ela tem com Jesus. Ela vem crescendo na santificação. Na comunhão com Deus. Mas tem gente que com o tempo está tão mal. Tão acomodada. Tão presa ao piloto automático. Que tudo dela é a mesma coisa. A oração é a mesma. A vida espiritual dela é só dentro da igreja. Não houve crescimento. O tempo está passando. E ao invés dela crescer. Ela está diminuindo. É por isso que você vê pessoas que se dizem de Deus. Fazendo pior do que em crédulos. Gente que se diz de Deus. Mas quando você vai peneirar mesmo. De Deus não tem? Nada. O tempo está te vencendo. O tempo está te cansando. As coisas de Deus começaram a ser peso para você. Cuidado. Porque com o tempo. O diabo já venceu muita gente. Eu quero. É que Jesus volte. E encontre a igreja dele bem. A igreja dele forte. Pessoas que o tempo passou. Mas ela permaneceu. Firme. Diabo tentou. Tem gente aqui que o diabo já tentou tirar ela da igreja. De tudo que é jeito. Tem gente aqui que quando começou. Ela lembra que o pai perseguiu. A mãe perseguiu. Foi mandada embora do emprego. Tem gente aqui que já aconteceu tantas coisas. E o ódio do diabo. É que ela está. Fica.